Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um dos maiores medos dos pacientes, a anestesia. Um dos maiores medos dos seres humanos é falar em público e um dos maiores medos de um paciente que vai realizar uma cirurgia é a anestesia. Vamos conversar um pouco sobre anestesia em especial em cirurgia plástica. Quando o paciente vai fazer uma anestesia, o tipo da anestesia varia com inúmeros fatores. Um deles é o porte da cirurgia. Então uma anestesia pode ser uma anestesia local, onde, por exemplo, nós temos um corte, nós vamos anestesiar aquele corte para poder fazer a sutura, uma pequena área de lipoaspiração, a gente pode fazer uma anestesia local ali, ou até mesmo a lipoaspiração de um braço, por exemplo, ou de pequenas regiões do corpo, a gente pode anestesiar aquela região especificamente, isso é chamado de anestesia local, e realizar a cirurgia, o procedimento desejado. A essa anestesia local, nós podemos associar o que é chamado de sedação. Nós darmos um remédio para o paciente, pode ser um comprimidinho ou um remédio pela veia, para que o paciente fique calmo e alguns pacientes até dormem. Então isso é chamado de anestesia local com sedação. Existe um outro tipo de anestesia, que é anestesia geral. O paciente dorme durante toda a cirurgia, é passar num tubo pela boca do paciente, onde o paciente recebe o oxigênio através de uma máquina, o ar, o pulmão expande através de uma máquina, e é realizada a cirurgia. Ao final da cirurgia, os remédios que são feitos na veia do paciente são interrompidos e o paciente acorda. Essa é a anestesia geral. Existe outro tipo de anestesia, bastante utilizada em cirurgia plástica, que é a anestesia peridural, parecido com aquela anestesia da mulher grávida. Então é feita uma anestesia na coluna do paciente, que a gente vai conseguir realizar procedimentos, por exemplo, da região das mamas ou da linha do mamilo, para baixo. A esse tipo de anestesia também pode ser associada uma sedação, que pode ser via oral ou endovenosa, e o paciente dormir durante todo o procedimento. Então esses são os tipos de anestesia. Como que a gente faz aqui na clínica? Quando o paciente chega para uma consulta, ou uma consulta inicial, ou naquelas consultas de preparação para a cirurgia, nós vamos identificar naquele paciente quais são alguns fatores de risco. Então a gente pergunta para o paciente o que ele tem de hábitos de vida, se o paciente fuma, se o paciente faz uso de bebidas alcoólicas, qual o tipo de doença que o paciente tem, se o paciente tem diabetes, pressão alta, hipo ou hipertireoidismo, alguma doença que ele tome corticoide. Nós vamos ver com o paciente também se algum familiar próximo já teve algum tipo de doença que possa complicar a cirurgia, como por exemplo, trombose. E nós vamos identificar ainda qual será o porte da cirurgia que esse paciente, esse ou essa paciente, será submetido. Então existem cirurgias menores, onde a gente não solicita vários exames, inúmeros exames, como por exemplo, o paciente vai para o hospital realizar uma blefaroplastia. Como é um procedimento de porte menor, nós não precisamos necessariamente solicitar vários exames para o paciente, exames de coração, exames de esteira, por exemplo, cintilografia do coração, porque é uma cirurgia de menor potencial. Então a gente vê quais são os hábitos que o paciente tem, a história pessoal e familiar do paciente, o porte da cirurgia, e nós solicitamos os exames. O paciente vai, realiza os exames e volta com os exames prontos. Eu dou uma olhada geral no paciente e encaminho esses exames para o nosso anestesista, Dr. Ricardo, ou alguém da equipe dele. O Dr. Ricardo vai dar o ok para a gente, que o paciente pode ir para a cirurgia. Ou ele vai falar o seguinte, olha, o paciente está com uma anemia, por exemplo, a gente tem que compensar essa anemia antes da cirurgia, ou a diabetes dele está um pouquinho alta, nós vamos ter que abaixar essa diabetes antes, ou ele vai dar o ok. Dado o ok, o paciente interna no dia da cirurgia, duas ou três horas antes da cirurgia, e duas horas antes, uma hora e meia antes mais ou menos, eu passo no quarto para conversar com o paciente mais uma vez, e explicar para o paciente mais uma vez como será a anestesia, o que o paciente pode esperar, como será a recuperação pós-anestésica. Conversando bastante com o paciente, explicando para ele a ansiedade abaixa um pouco, porque ele está sabendo mais ou menos o que esperar. Quando a gente vai realizar algum evento, algum procedimento, e não sabe o que esperar, isso gera bastante ansiedade na gente, e a gente fica mais nervoso ainda. Na sequência, o Dr. Ricardo entra o anestesista e conversa com o paciente mais uma vez, já tendo checado os exames outra vez. Explica como será a anestesia mais uma vez, a recuperação pós-anestésica, conversa com o paciente, se apresenta, e então ele sai do quarto, e uma enfermeira do hospital entra e realiza uma injeção no glúteo do paciente. É uma injeção de um calmante. A partir daquele momento, ele vai estar consciente, ele ou ela, vai estar consciente, comunicativo ainda, mas vai estar extremamente tranquilo e relaxado. Então ele vai para a sala do centro cirúrgico, é pego uma veia nele lá, e a partir desse momento são feitas medicações, e a anestesia será feita. Pode ser, então, como eu falei no começo, uma anestesia geral, pele dural, local com sedação na veia. Então é realizada a cirurgia, realizado todo o procedimento, terminado o procedimento, o paciente não vai diretamente para o quarto. Existe um período de observação chamado recuperação pós-anestésica. Por isso que muitas vezes termina a cirurgia, eu ligo para o quarto, converso com os familiares, explico que deu tudo certo, que vai demorar de uma hora e meia a duas horas para o paciente chegar no quarto para se recuperar da anestesia. E, observação, durante todo o procedimento cirúrgico e durante a recuperação pós-anestésica, o anestesista fica acompanhando o paciente o tempo todo. Não existe isso na nossa equipe, de um anestesista cuidando de dois, três pacientes ao mesmo tempo. Na verdade, isso é proibido. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês a tirar um pouco da angústia, da apreensão em relação à anestesia em cirurgia plástica. Obrigado, pessoal. Um abraço.